E aí pessoal, tudo bem? Na nossa entrevista de hoje eu vou apresentar uma pessoa para vocês que talvez vocês já conheçam há mais tempo do que o meu canal. É um cara fantástico, é um cara dedicado hoje ao trabalho dele no YouTube, com o canal dele, com o Saltfish em Brasil, que também é um dos canais que foram inspiração para o meu trabalho aqui também. Ele faz um trabalho diferenciado, ele é um cara apaixonado pelo que faz e a gente percebe isso no trabalho dele em cada vídeo que ele lança, multifacetado, está hoje atuando em várias frentes na nossa pesca esportiva, em várias espécies diferentes e está crescendo solidamente. Hoje já com quase 60 mil inscritos, eu considero ele sim também uma personalidade, um personagem bacana da nossa pesca esportiva aqui no Brasil. Venham comigo, vamos conversar um pouquinho mais com o Felipe Pozo, que é o personagem do Saltfish em Brasil. Com vocês, deixa que ele se apresenta. Se inscreva no canal, se inscreva no canal. Pessoal, eu sou o Felipe Pozo, do canal Saltfish em Brasil, resido hoje em Itapema, Santa Catarina, sou nascido em Concórdia, no oeste do estado. Há quase cinco anos eu desenvolvi esse projeto, que é um projeto de desenvolvimento de conteúdo de pesca, de pescador para pescador, hoje de sul a norte do país. Comecei pescando mais aqui dentro do meu estado, a pescaria de traíra, aquela pescaria mais simples de barranco. E depois, com o tempo, aprendendo muito, testando, usando. Hoje eu pesco pelo Brasil todo, inclusive na Amazônia, que é fantástico. Então é isso, estou aí à disposição para trocar uma ideia com vocês, agradecer ao Maurício pela oportunidade de trocar uma ideia, explanar um pouquinho sobre como o meu projeto se desenvolveu e o futuro, que eu acho que vale a pena falar do futuro, tanto para mim quanto para o Maurício, deve ter boas ideias para passar para vocês. Que legal, Felipe. Primeiro, muito obrigado, cara, novamente, por estar aqui com a gente. Novamente, eu digo que eu já agradeci aqui em off, pessoal, mas é a primeira vez aqui do Felipe conosco. E de verdade, cara, eu acho que muita gente, se não quase todo mundo que está aqui no meu canal, já te conhece, já conhece o teu trabalho. E quem não conhece, por favor, vai lá no canal do Felipe, eu vou botar aqui embaixo também, para vocês poderem curtir. Ele trata, como ele falou, não só, ele começou com traíra, mas ele tem hoje já bastante focado também em roubá-lo, né, Felipe? E bicho do Norte, né? E está saindo bastante aí também para Tucunaré. E tu, inclusive, está fazendo hoje, vou pular um pouquinho, mas tu tens hoje um projeto também que tu leva pescadores, não é? Quem quer ir, faz um projeto, não é isso? Exatamente. Com essa notoriedade do canal e tudo, algumas portas se abriram e eu fiz algumas parcerias e uma delas é com uma pousada na Amazônia. E ele me falou no começo, né? Hoje eu já vendo para o Brasil inteiro, mas no primeiro ano ele falou, o pessoal do Sul gostaria que você atendesse. Então eu comecei a montar grupos aqui no Sul, foi o primeiro ano, segundo ano e assim por diante. Agora nós estamos indo mais um ano, só que hoje eu já vendo para o Brasil inteiro e, graças a Deus, tem uma boa venda e leva o pessoal para a Amazônia. Então estou abrindo outros roteiros também, mas, a princípio, hoje o mais forte é levar o pessoal para pescar na Amazônia. Então o pessoal que está indo na primeira vez, precisa de uma assistência um pouco mais elaborada, de ficar em cima, ajudar a escolher material, a entender a logística. E é importante que alguém vá primeiro, conheça, para depois passar para os outros. Então eu levo o pessoal para a Amazônia e agora, em 2021, a minha pretensão é abrir mais alguns destinos, tipo Minas Gerais, Tocantins, alguma coisa do Mato Grosso do Sul. Então eu quero abrir mais alguns destinos para fazer algumas viagens e levar o pessoal também. Que legal, cara. Esse ano, com a Covid, com toda essa loucura que está acontecendo, como é que ficou os projetos específicos na viagem? Como é que ficou isso? É, como todo o Brasil teve esse problema, né? E vários ramos, seja indústria, seja serviços, o turismo também foi afetado. Então nós tivemos, sim, um decreto lá que afetou um pouquinho, fez com que a gente diminuísse o número de pessoas na pousada. Então a gente teve que tirar algumas pessoas. Inclusive já tinha gente que já tinha comprado essas vagas. Nós tivemos que realocar para 2021. Mas vamos operar normal. Tem algumas restrições, como todos os ramos estão com algumas restrições. Nós também temos. Porém, vamos operar normal, só com menos pessoas, para realmente evitar uma grande aglomeração. Mas seguindo os cuidados necessários, a higiene obrigatória, né? Que agora a gente tem o uso de máscara, a álcool em gel e tudo mais. Mas a gente vai operar com poucas restrições, mas vai embora. Vamos lá, vamos para cima. Não dá para parar. É, parabéns, cara. Esse projeto é legal. É uma coisa que, claro, como tu bem falou, não é um projeto do meu canal no momento. Eu quero até participar. Talvez eu vire teu cliente em breve, porque essa pescaria de tucunaré eu ainda não fiz, cara. Todo pescador esportivo, ele, por obrigação, tem que ir para a Amazônia. Qualquer lugar da Amazônia, seja o sul dela, ali, divisa do Pará, ou divisa do Pará com Mato Grosso, ou Mato Grosso com Amazonas ali, ou toda a região do estado da Amazônia merece, porque é algo diferente, sabe? E assim, você pode pensar não só no peixe, sabe? Não só no tucunaré em si. O visual, as pessoas, a cultura, a comida, a viagem, cara, tudo é diferente, principalmente para quem é aqui do sul. Então, se você é pescador esportivo e não cogitou ir para a Amazônia, pense nisso, porque realmente é coisa de outro mundo mesmo. É muito, muito, muito legal. Eu sei que não conta com a Amazônia, mas eu, com 15 anos, acho que fui para o Pantanal. Foi a minha única experiência, assim, de viagem. Na Amazônia, mas é muito legal também. É, que é bem legal. Eu, na época, não sabia o que era peça esportiva, cara, mas fui lá, meu pai é um amigo e eu fui junto. E foi muito... O visual foi o que mais me marcou, sabe? Mais do que os peixes em si. Mas até porque o peixe foi mais peixe de couro, foi pintado e caixara. Mas eu me lembro muito do visual, cara. Aquele barco saindo às 5 da manhã, o sol saindo de trás das árvores. Eu imagino a Amazônia, cara. É uma coisa que eu tenho que fazer sim. Esse ano eu já não consigo, porque não tem mais espaço em lugar nenhum, até onde eu sei. Enfim, cara, é um projeto. E aqui, das coisas simples para te dizer, até que talvez a tua opinião vai contar, eu estou com uma ideia local de fazer cursos, de iniciar, para iniciar mais gente na pesca, para trazer mais gente. Pô, não é fácil o BESS, mas vai ser exatamente no que eu mais pesco aqui, que é o BESS, que é um peixe extremamente manhoso e técnico, mas está tendo muita curiosidade, pessoal. Então, talvez eu faça isso nesse período agora, nos próximos meses. Eu vou com alguns parceiros, lojas parceiras aqui, fazer alguma coisa com pequenos grupos e levar as pessoas para pescar. Um pouco proporcional ao que tu fazes hoje no norte, de poder levar. Eu acho extremamente válido. E o que eu acho que falta muito aqui no Sul são realmente operações, seja de pé, seja de traíra, seja de roubalo. O mercado de pesca no Sul do Brasil, ele está muito atrás das outras regiões. Então, eu acho que falta muito aqui investimento de empresários, hotéis, pousadas, voltado para a peça esportiva. Aqui no Sul, é muito fraco comparado às outras regiões. Então, eu acho que quando o pessoal entender aqui que dá para ganhar dinheiro com isso, vai melhorar bastante nesse sentido também. É uma coisa engraçada, Felipe, que a pesca, num geral, talvez de forma genérica, ela é vista como uma coisa meio de quem tem tempo, de quem... Sabe, eu não vou dizer vagabundo, porque não é essa a palavra, mas as pessoas não percebem o potencial econômico que tem atrás da pesca esportiva. Como tu dissesse, aqui no Sul, a gente tem pesqueiros ótimos, esses pesquinhos, roubá-los. A traíra, então, nem se fala. Claro que não é o trairão, mas é a traíra, e é um peixe muito legal de pesca. E o próprio besque, é uma coisa já mais localizada entre Paraná e Rio Grande do Sul, mas existe esse mercado. Sim. Tem pouca gente, tem uns caras fazendo, se não me engano, tem um cara aí no Paraná, que até fez contato, o Michael, depois vou tentar lembrar. O Michael fez um contato comigo, ele tem uma pousada querendo incentivar isso, querendo que eu fosse para lá fazer vídeo. Achei em Campo Morão, uma represa que tem lá que diz que é forte ali, cara. Assim, devagarinho está aparecendo, sabe, mas ainda é muito fraco, mas que bom, e tem que ter mais, eu acho que... E outra, o pessoal tem que apoiar as operações, então, quando tem operação, tentar ir, tentar conhecer, fazer com que esse mercado gire, porque aí, você apoiando as pousadas e os guias, consequentemente, vai tendo mais, vai abrindo mais mercado, vai tendo mais possibilidades, e o mercado vai se fortalecendo, então, é bom para todo mundo, cara, e eu faço questão, sempre que possível, que existe uma operação, o pessoal me convida, eu vou, gravo, porque eu acho que é válido. As associações também, né, são fortes nesse sentido. É, eu estou fazendo um trabalho aí de... de formiga, talvez, como um dia, eu estou me aproximando de algumas entidades que estão todas com esse foco, sabe, de valorar o nosso esporte, a peça esportiva, a confederação brasileira, através da confederação mesmo, da direção, e do pessoal das federações também, eu estou terminando conhecendo esse meu negócio, o YouTube está me trazendo contatos, Rio de Janeiro, tem bons amigos lá, abre muitas portas. Vai abrindo, né, Felipe, até estou falando hoje contigo através de um contato, quer dizer, as pessoas que têm, eu acho, o mesmo intuito aqui, que é promover a nossa pesca esportiva e talvez fazer disso um negócio, mas não tem nada errado nisso, mas a possibilidade de trabalhar isso. Felipe, eu queria voltar um pouco agora, porque, sim, o mercado é um assunto todo separado, né, se a gente pensar, mas para falar um pouco do teu canal, cara, do Salt Fishing, na minha experiência, talvez eu como também um dos assinantes do teu canal, alguém que está acompanhando esses teus movimentos, tu comentou um pouquinho no início ali, tu saiu da Traíra, foi para o Robalo e, com isso, começou a trazer outros tipos de pescaria, tu saiu do Barranco e foi para um barco, está indo para um barco, tem um barco sendo montado, tem um caiaque que entrou e está aí, mas já trouxe um outro público, certamente, né, Felipe, começa a trazer um outro pessoal. Tu percebeu algum movimento? Como é que tu está percebendo a receptividade dessas mudanças que tu está fazendo? E se tem alguma coisa nova que tu está fazendo aí também? É, isso é uma coisa que vamos tentar criar uma linha do tempo para o pessoal entender, para quem acompanha o canal vai entender isso mais fácil também. Começou lá em 2016, mais ou menos, 2016, comecei a fazer algumas pescarias, eu já acompanhava alguns programas de pesca nos Estados Unidos, que temos em comum, que você também assiste, que é o John B, que se chamava Fishing the Midwest, era o nome do canal dele, pela região que ele pescava. E eu comecei a gravar, desenvolvi um nome que foi baseado justamente por causa do dele, eu pensei alguma coisa voltada para a região e tal, acabou surgindo, fiz um brainstorm lá, joguei algumas palavras e acabei criando o Saltfish em Brasil. Acho que a pronúncia é correta, se é Saltfish em Brasil. Saltfish em, é tudo bem, não tem problema, aqui para nós é solto, não tem problema. Exatamente, e acabou, isso é uma coisa que eu no começo eu ficava muito procurando a pronúncia certa, mas ficou Saltfish em Brasil. Não é errado, mas não é a pronúncia mais que eu fiz. Não, está tudo bem, está tudo bem. É, e baseado nisso, que era o canal do John B, até hoje a gente segue, estava conversando nos bastidores com o Maurício sobre isso, mas beleza, comecei a criar o canal, só que eu acho que o pulo ali do começo foi o seguinte, eu na minha vida com as minhas coisas, seja na engenharia, seja quando eu comecei a dar aula, tudo que eu faço na minha vida eu nunca entro para entrar meia sola, nunca entro para só fazer e deixar acontecer. Eu sempre tenho muito objetivo e um programa bem projetado do que eu quero. Eu não imaginava a proporção que ia tomar, mas eu já estava mais ou menos preparado para seguir se acontecesse. Então, eu lembro que eu fiz o primeiro vídeo, a galera gostou, fiz o segundo vídeo e eu falei, se der repercussão eu vou continuar e a coisa foi repercutindo, foi repercutindo e foi subindo e avançando. Eu não sei se hoje, como cresceu muito o YouTube, aquela frase quando eu cheguei lá tudo era mato ainda, mas hoje a coisa foi evoluindo e tem muita gente jogando material, então tem muita gente boa vindo, eu não sei se eu teria a mesma notoriedade que eu tive na época, entende? Mas, enfim, a coisa começou a fluir, 5, 6, 7, 10 vídeos e a coisa começou a crescer e bastante rápido no começo e aí, só que aí também eu estava preparado para aquilo e eu estava preparado para quê? Para começar a ir atrás das pescarias. Foi logo que eu comecei a viajar para o Rio Grande do Sul, fazer viagens para o interior do estado para fazer pescarias e aí também começou a girar um pouco mais o meu canal, porque eu comecei a fazer as collabs, comecei a gravar com outras pessoas e a galera começou a gostar de assistir isso. Beleza, passou essa fase, começou a fase de entrar algumas marcas parceiras. Na época, Isca Soft praticamente não existia, Progs praticamente não existia e algumas marcas começaram a perceber que o YouTube estava decolando e começaram a investir em cima disso. Aí começou a entrar as marcas, notoriedade crescendo, foi onde eu investi na minha primeira viagem para fazer pescaria no Tocantins de Cunaré. Lá foi um divisor de águas bem interessante que foi onde eu misturei duas espécies no canal, que eu praticamente, já existiu o robalo, mas ele é da região, e aí eu introduzi mais uma espécie que era de fora e aí dali para frente a coisa foi abrindo portas, abrindo portas e a coisa foi andando. Tu comentou no começo assim, ah, tu era um pescador de barranco, hoje tu é um pescador de barco, digamos assim. Isso é o que realmente o pessoal entende, mas não é, eu continuo pescando traíra, gosto de pescar traíra, é o que tem aqui na região, inclusive domingo agora, hoje sexta, domingo eu estou indo pescar traíra de barranco, então é uma pescaria que eu gosto muito, eu não deixo de fazê-la, eu só faço em menos quantidade agora porque eu tenho oportunidade de fazer diferentes pescarias. Não, claro, claro. Até o meu ponto, desculpa te cortar, até o meu ponto foi um pouco nisso, que tu tens hoje esse leque, tu segue tendo o barranco, tu tem o caiaque que é uma variante interessante e tu tem o barco para fazer outras matérias. É, o que acontece? Eu tenho na minha mente que é assim, muita gente pode até julgar isso, pô, mas o cara, porque a pessoa já não se enxerga mais, quando ela te vê dentro de um barco, ela não se vê dentro de um barco, ela se vê no barranco. Então, às vezes, algumas pessoas me julgaram, mas eu penso assim, se coloque no lugar de quem está produzindo conteúdo. Surge a oportunidade de você pescar numa pousada fantástica no norte do país. Você vai dizer que não por fidelidade a traíra? É. Né? Você quer... Pô, você tem... Eu, no meu caso, como eu falei, o meu projeto, eu não pensei para ser pequeno. Eu pensei realmente para ele crescer. E quando surgiram as oportunidades, eu comecei a aproveitar. Aí começou a aparecer guia parceiro, pousada parceira, marcas, e a coisa foi andando. Então, hoje, por força desse trabalho, por muito investimento no começo também, porque, assim, o canal hoje está quase chegando a cinco anos. Eu digo que os três primeiros anos, eu investi tudo no meu bolso. E não foi pouco. Foi muito tempo e muito dinheiro investido para viajar, para comprar as coisas. faz dois anos que o canal se paga, mas, antes disso, eu tive que pagar tudo com o meu dinheiro, das minhas economias. Então, eu deixava de fazer algumas coisas para poder gravar. Eu comprei câmera, eu perdi câmera, eu comprei carro, eu tive que trocar, sabe? Paguei muita viagem de avião. Então, não é tão simples, às vezes, como as pessoas imaginam. Mas, enfim, apareceu a oportunidade. Já pescava de caiaque, eu comprei um caiaque, depois vendi e depois apareceu a parceria com a Rob. Então, esse ano, devido às instabilidades aqui de tempo e tal, no mar é um pouco complicado e com a entrada agora dos guias e do barco, o caiaque eu vou utilizar 90% somente traíra e aí o barco vai ficar no mar. Então, o projeto do caiaque que ele existe, ele vai continuar, mas ele vai ser água doce e traíra. Águas abrigadas. Exatamente. Exatamente. Porque no mar, dá para pescar de caiaque, mas o robalo, principalmente, na pescaria do mar, você tem que correr de laje para laje, de ponto para ponto e o caiaque, ele te limita muito nesse sentido. Então, a minha ideia do caiaque é realmente trabalhar com ele mais na traíra. Então, assim, o canal foi evoluindo, conforme o tempo foi passando, eu fui evoluindo junto. Então, eu mudei, se você assistiu um vídeo antigo meu, eu, às vezes, eu assisto, eu mudei um pouco a forma de falar, eu mudei um pouco o jeito de apresentar as coisas, mas eu ainda sou aquele cara que está ali aprendendo. Isso é uma coisa que eu percebo que quando eu estou gravando, eu estou ali aprendendo. pô, aqui eu estou fazendo isso, pô, não gostei, vou mudar, na próxima pescareira eu faço diferente, o jeito de gravar, algumas edições. Então, tudo você vai aprendendo. Para o pessoal que faz conteúdo aí e está assistindo, você mesmo vai perceber quando você pode gravar dois programas num só, quando você consegue dar uma dica, quando você pode aproveitar melhor o seu tempo, quando você começa a fazer dicas em casa, enfim. mas aí foi evoluindo, foi evoluindo. Eu evoluí como pescador, eu evoluí como comunicador, e eu evoluí nas edições, eu evoluí em todos os sentidos. Então, algumas coisas eu até posso ter perdido no meio do caminho, assim, de fora. Da pureza, talvez, aquela coisa de quem vê, a pureza do amadorismo, talvez, se dá para dizer isso. Veja, isso é verdade, por exemplo, a primeira vez que eu pesquei tucunaré, até hoje o pessoal tira sarro de mim, que eu fisgava tucunaré, quase arrancava a cabeça do tucunaré. Não se fisga tucunaré, né? Então, eu era muito engraçado, eu era muito cru, nesse sentido. Pescador de traíra, pô. É, aí hoje, hoje, claro, eu vou lá, você percebe, o cara sabe o que está fazendo, Claro, está sempre aprendendo, mas já mudou. Então, assim, foi muito legal, eu espero que continue evoluindo dessa forma, espero que o canal continue evoluindo, mas o pescador de traíra, de frog, de barranco, ainda existe aqui. A questão é que existem outras grandes possibilidades do mercado, e eu, como sou ansioso e gosto de fazer as coisas, gosto de correr atrás, eu não vou ficar só num, né? Eu vou querer abraçar o Brasil. Não, e é isso, e é um projeto bonito, Felipe, desculpa de novo, eu ia te contar, mas é até para acompanhar, cara, tu colocou há poucas semanas, tu fez exatamente esses vídeos, fazemos um review teu, né? Dos vídeos antigos, eu achei muito divertido também, porque tu ri de ti mesmo, porque tu percebe, e isso, a gente que tem, eu me coloco talvez também como um youtuber hoje, bem a maior antia também, mas isso de olhar os primeiros vídeos e ver a evolução, a tranquilidade com que a gente relaciona com a câmera, né? E eu agora venho para um novo desafio, que o meu pessoal que segue aqui sabe que até hoje, cara, por questões técnicas, eu não tinha vídeo de rua, eu não quis sair para a rua só com o celular e filmar, ainda que é possível, né? Mas eu quis ter equipamento, então, chegaram essa semana, para mim, finalmente as GoPro, chegaram, finalmente equipamento para eu poder sair para a rua e fazer imagem, né? Amanhã eu estou saindo para fazer a primeira imagem e eu não sei nem o que vai acontecer, porque... Mas é assim. É, todas essas partes vão vir aí, mas essa tua evolução, cara, ela é inspiradora nesse sentido, como a gente falou, quando tu chegou lá tudo era mato, eu estou chegando no campo de futebol, né, cara? E, aliás, por chegar no campo de futebol a concorrência é bem maior e a exigência também desses públicos também é razoável, né? O cara que acompanha o Saltfish em Brasil, ele já espera um tipo de programa, ele espera uma comunicação, uma forma de comunicar e, enfim... isso, isso, para quem produz conteúdo, eu vou... Eu tive algumas sacadas durante o processo, alguns degraus que mudaram drasticamente a forma de produzir conteúdo. Eu vou contar para você o primeiro, que foi... No começo, eu falava muito palavrão, certo? E eu achava isso normal, por quê? Eu gravava eu pescando e eu me assistia deitado na minha cama com o meu celular sem ninguém na minha casa. E se alguém falasse um palavrão ou não, era somente eu que estava ouvindo e tudo certo. E quando as pessoas me julgavam, pô, tu fala muito palavrão, assim, não é um palavrão que você fala com raiva ou para agredir alguém, é um palavrão que sai pescando. É o nosso bar aqui do Rio Grande do Sul, né? É. E aí, o que acontece? Eu achava isso, o cara vinha me falar, falava, não, isso é normal, todo pescador fala. Beleza. Passou um tempo, o canal começou a tomar notoriedade, um dia, foi a primeira vez que eu recebia uma foto de uma pessoa me assistindo na TV da casa dele com avô, pai, filho, esposa, sentado na sala, e aí que veio a sacada do negócio. Era nove horas da noite. Nove horas da noite. É o horário mais caro do Brasil, é o horário do jornal nacional e da novela. É o horário que todo mundo senta na frente da TV para assistir a Globo. eu estava na casa dessa pessoa nove horas da noite sendo assistido pela família dele. E aí eu tive a grande sacada que foi o seguinte, eu preciso melhorar a forma que eu me comunico com as pessoas. Então, assim, eu não poderia mais tratar de qualquer jeito meu telespectador, não poderia tratar mais de qualquer jeito meu seguidor, não que eu tratasse, mas eu não me importava com a forma que era assistido. e eu entendi que a nova geração ela não está mais vinculada a Faustão, Xuxa, Angugu, Silvio, grandes medalhões. Cada ramo existe os seus medalhões e dentro do meu ramo, hoje eu não posso hipócrita em dizer, mas eu tenho um certo público e as pessoas se veem, às vezes, no meu lugar ou almejam estar no meu lugar, então as pessoas me veem hoje como uma certa referência dentro desse meio, algumas, quem me assiste. Então, eu percebi ali que foi a primeira sacada que eu precisava mudar a forma de produzir meu conteúdo. Então, ali foi realmente uma diferença. Hoje eu sinto um pouco de vergonha quando eu vejo um vídeo antigo falando palavrão, mas é uma vergonha do tipo, pô, que bom que eu mudei, mas quem vai assistir aquilo lá... É, está no ar, né? Exatamente. Está no ar, exatamente. Às vezes, quem assiste aquele lá não assiste um novo, mas enfim, está lá. Eu acho que faz parte do processo evolutivo de todo mundo. Mas, foi uma sacada bem interessante e mudou muito, tá? E a segunda sacada que foi muito forte no canal, que eu percebi que eu tinha que profissionalizar o canal com as marcas, foi na primeira feira, na Trade Show que eu fui em 2018, que foi aonde eu assinei com a Lucky, a gente já tinha assinado. Na Trade, a gente oficializou para o mercado que eu estava dentro da Lucky, que também foi um passo enorme dentro do canal, porque você estar... Eu já tinha outras marcas, já tinha a Yara comigo, já tinha outras marcas, mas a figura do Nelson Nakamura, ela é muito imponente dentro da pesca. Então, quando eu me vi dentro de uma das maiores marcas de pesca do Brasil, para mim, a maior marca de iscas nacional é a Lucky. e com a assessoria do Nelson, ali também foi uma mudança gigante dentro da marca, da minha marca, entendendo que eu podia fazer mais e aí também mudou muita coisa. Foi aí que eu profissionalizei o canal mesmo, que eu falei, não, eu preciso organizar a coisa, eu preciso ter roteiros, eu preciso ter pensamento do que eu vou fazer no outro ano, quais viagens eu vou fazer, onde eu vou injetar o dinheiro, quanto de dinheiro eu posso investir, quanto eu vou tirar do meu dinheiro pessoal, quanto tem que vir do canal, quanto custa a minha marca, quanto eu preciso cobrar das marcas para me patrocinar, ali, quando eu estava na feira, que as pessoas chegavam para tirar foto comigo, pessoas pediam autógrafo para mim, que eu percebia as pessoas andando no corredor e me olhando e apontando, que as pessoas sabiam quem eu era, ali, porque até aquele momento eu só tinha contato com pessoas próximas a mim. Quando eu comecei, quando eu cheguei numa cidade como São Paulo, claro, que eu nunca tinha pisado como pescador, e eu percebi que as pessoas em São Paulo sabiam quem eu era, eu ouvi o burburinho, as pessoas falando, cheguei, às vezes, eu cheguei e teve um caso, isso é um bastidor, eu estava numa marca, em outra loja, eu estava gravando em outra marca, e eu vi uma pessoa com o celular e ele me mostrou assim, olha, eu falei ontem com tal pessoa e a mensagem estava assim, sabe o Felipe, do Soulpiste Brasil, fechou com a lã, que acabei de ver na feira, era uma terceira marca falando de mim, eu falei, cara, foi um baque realmente bem interessante ali, que eu percebi que também eu precisava mudar mais um degrau dentro do projeto, então assim, para quem produz conteúdo, você também faz isso, você vai ter esses estalos também, como tu já teve, eu tenho certeza, tu já teve que é um cara muito destruído, viaja muito e tal, já teve os teus estalos, e foi aonde eu tive os meus degraus, os meus estalos, e eu percebi que a coisa estava mudando e eu tinha a possibilidade realmente de fazer esse projeto alavancar e crescer, crescer, não necessariamente em números, mas crescer como profissional e crescer como contratos e crescer como parcerias, porque eu cheguei, eu começo a entender hoje que eu não, não necessariamente eu tenho que ter um grande volume de visualização, mas eu tenho que ter a visualização de pessoas certas, então tem algumas pessoas chave que eu faço questão que assistam o meu produto, então eu posso ter mil visualizações no vídeo, mas se dentro dessas mil eu tiver as pessoas certas assistindo, para mim está ok, então claro, que grandes números, todo mundo almeja número hoje, eu quero ter tantos seguidores no Instagram, eu quero ter tantos seguidores no YouTube, porque isso facilita a tua entrada em algumas negociações, mas pensem que qualidade, pelo menos hoje, para mim qualidade é mais importante que quantidade, então eu acho que eu estou seguindo para um rumo certo e isso está me deixando muito feliz com o projeto, tanto que em 2021, se tudo continuar caminhando do jeito que está, falando já de projeções, eu praticamente vou, a pesca vai se tornar o meu primeiro business e a engenharia se tornará o meu segundo business, então hoje elas já se equiparam e a tendência é que a pesca assuma a principal fonte de renda na minha empresa, que das duas empresas seja a principal. Sim, pô cara, parabéns, é uma evolução muito bacana, até de certa forma inspira, eu acho que a gente até, eu acho que estava em off ainda, eu comentei contigo o meu objetivo do canal que é inicialmente, começou como um hobby, é um hobby hoje para mim, mas tem que ser um hobby, até porque tem que manter, eu acho que a gente tem que manter um pouco essa luz de carinho que a gente tem pelo que a gente faz, né Felipe, isso a pessoa que está assistindo percebe, eu acho que quando a gente é comercial demais, a pessoa termina te percebendo, né, então, e eu sei que tu tem esse cuidado e outros canais, alguns outros canais que eu acho que também tem esse cuidado, eu fico muito feliz, cara, porque isso que tu falou, esses estalos, eu tive o meu primeiro contato há dias atrás, a primeira experiência há dias atrás, o feedback de uma pessoa que eu não conheço, que surgiu para mim, além daquelas perguntas que a gente tem no YouTube, normal, que linha uso, o que eu faço, mas um assinante do canal foi na loja porque ele viu um vídeo meu sobre uma técnica específica, ele da loja mandou um WhatsApp para mim, disse, Maurício, estou comprando, que cor eu compro, aí na hora eu fiquei, meu assim, pô, tá, compra tal cor e vai funcionar, no mesmo dia o cara botou uma foto para mim com uma traíra na isca que eu indiquei para ele, feliz, sabe, cara, e isso é uma coisa que não tem preço, né, Felipe, agora, como tu dissesse, bota, bota uma pulguinha atrás da orelha, tipo assim, olha, eu estou alcançando as pessoas, eu estou dividindo, que é o meu objetivo do canal, é dividir a pesca esportiva, trazer mais pessoas para a pesca, para as pessoas entenderem que não precisa ter milhões e milhões de dinheiro, que não precisa ser um esporte caro, é claro que se tu entra em determinadas áreas ele se torna técnico e aí você vai querendo investir, vai evoluir, mas a pesca é para ser prazerosa antes de mais nada, é para ser um prazer, cara, assim como o que a gente faz aqui, e é o que eu vejo que o teu canal faz, que tu faz com prazer, tu não está fazendo por obrigação, ainda que tu dissesse que tu planilhou, que tu tem um projeto, que tu é um troço profissional hoje, e tu tens também compromissos, até onde eu entendo, com teus parceiros, de estar divulgando, de fazer esse trabalho, a gente ainda percebe aquilo que a gente falou um pouco, o amadorismo está aí ainda um pouco, sabe, o amador no sentido de paixão pelo que faz, que não é, então assim, não é rasgacida para ti que está aqui comigo agora, não, cara, mas eu acho que o seu trabalho é muito diferenciado, eu estou tentando fazer, eu estou tentando fazer uma coisa também diferenciada dentro da pesca do BES, e da pesca do BES, geralmente nos meus vídeos eu falo que se aplicam muitas outras, a pesca de traíra, até eventualmente para o Tucunaré, que eu não conheço tanto, mas eu sei que, pelo que eu vejo, algumas técnicas podem ser usadas, e eventualmente o equilíbrio, quando a gente entra em detalhes mais técnicos, serve para qualquer espécie, o equilíbrio de equipamento, o equilíbrio de vara, linha, carretilha ou molinete, enfim, esses detalhes, cara, esse é um pouco o meu canal, e esse projeto das entrevistas veio daí, e desde o início, desde o início tu era um cara que eu queria muito botar aqui no ar, e não faz tanto tempo, estou falando de um mês e meio que eu comecei esse projeto, então eu já trouxe pessoas que eu considero personalidades e pessoas que são influentes no mercado, não à toa tu tens hoje marcas que confiam em ti, a marca deles e a imagem deles, e tu também confia nelas para poder vender a qualidade, né? Sem dúvida, é, isso que tu está comentando entra em várias conversas, mas vale salientar, sim, a questão da imagem, tanto a empresa confia na imagem que eu vou expor dela, e eu também tenho que confiar no produto que a marca vai colocar no mercado, né? Porque você acaba sendo a linha de frente, né? Você é o para-choque da empresa, então você tem que, você vai usar o produto e vai receber também a contraprova do mercado, então eu realmente eu só trabalho com marcas que eu realmente gosto, marcas que eu uso, eu não trabalharia com algo, né? Eu não ofereceria para o meu público algo que eu não uso, né? Isso aí. e também o pessoal tem que entender que tem duas formas hoje de você trabalhar com a produção de conteúdo no YouTube e o Instagram. Uma delas é você não se vincular à marca nenhuma e viver da renda do YouTube, que normalmente quando você não se vincula à marca nenhuma você tem um ganho de visualização maior porque as pessoas se interessam mais pelos testes e tudo mais, pela amostra de conteúdos diversos, ou você se vincula às marcas, trabalha com as marcas e recebe o patrocínio das marcas, recebe um salário, recebe uma remuneração de uma marca em específico. Então, tem essas duas formas. Eu optei por trabalhar com marcas, então, as pessoas têm que entender que durante a pescaria você vai dar uma dica, vai falar do produto, não existe almoço grátis, ninguém dá nada. Então, as marcas elas querem divulgação, elas querem a imagem delas sendo bem expostas e elas querem o produto vendendo. Ninguém faz parceria por bonito. Então, o que acontece? Você vai dar uma dica, vai falar de um produto, vai mostrar, eu tento fazer isso da forma mais infiltrada na pescaria possível, que se dilua dentro da pescaria, que não seja uma coisa chata, mas eu gosto de apresentar, mostrar o que eu estou usando e o pessoal tem que entender que existe esse mercado e a gente precisa realmente passar para o espectador do que a gente está usando por questão de marketing da empresa mesmo. Claro. E isso é o que paga o rolê. Então, assim, eu só consigo viajar, eu só consigo fazer as coisas, eu só consigo adquirir um barco, pagar os custos do barco, se eu tiver investimento das marcas em cima. Então, basicamente isso. Então, o pessoal tem que entender um pouco isso. Eu procuro fazer isso da forma mais tranquila possível. Quem me conhece conversa comigo, às vezes vem perguntar uma coisa, bom, você mesmo fez a pergunta, acho que nos bastidores nós falamos disso, Felipe, perguntou para mim no Instagram, Felipe, qual é a vara para a BES? Naquele momento nós não tínhamos nenhuma vara específica. Eu falei, olha, nós não temos uma vara específica, quem sabe seja melhor você procurar a XYZ. Então, assim, eu sou muito honesto, sou muito honesto em falar, se eu tenho o produto e falar assim, não, esse produto vai ser adequado ao teu uso, é esse aqui, vou oferecer o meu, obviamente, porque é o que eu trabalho, mas eu canso de oferecer outras marcas porque às vezes para aquele específico momento ou para o preço ou para a condição que a pessoa tende a comprar ou por facilidade de compra, cara, eu sou muito tranquilo quanto a isso, eu acho que tem grandes marcas no mercado, tem produtos muito bons, não é só o que eu uso que é bom, mas o que eu uso é bom, mas existem outros bons também, então, cara, eu sou muito tranquilo, as marcas sabem disso, tanto que isso é uma coisa quase que inédita, eu trabalho com várias marcas que tem conflitos entre elas, é verdade, e eu consegui sempre levar isso muito bem, não é fácil, mas eu consegui levar de algum jeito tudo muito bem, então, eu tenho, às vezes, eu tenho Frog, eu tenho Yara e Matadeira dentro do mesmo projeto, sabe, eu uso os dois, e os dois são bons, cada um na sua condição ali vai ser bom para o momento, sabe, então, enfim, então, não existe almoço grato, o projeto tem que se pagar e no meu caso, ele funciona desse jeito, então, a galera tem que entender um pouco isso para conseguir sacar como que é o business do negócio, né, a gente tem que, eu hoje, como eu falei aqui, eu vivo, já vivo, utilizando a pesca, então, a minha expectativa é cada vez isso acontecer mais, então, vou sim, estar vinculado a marcas e buscar fazer um bom trabalho para elas, que legal, cara, eu, Felipe, a gente podia ficar horas aqui conversando, cara, eu, de verdade, eu agradeço demais a tua atenção e tem história muito bacana para isso, o pessoal que, de novo, se é, acho difícil, mas se alguém que não conhece ainda o canal, o Salt Fishing Brasil, passa lá, dá uma olhada no canal, porque esse cara, esse guri, dá para dizer, esse cara aqui faz um trabalho muito legal, tá, e eu me inspirei muito nos vídeos do Felipe, aí, nos últimos anos, para tomar coragem, para colocar a cara aqui na frente da tela, para dividir com vocês alguma coisa, a gente está sempre aprendendo, como o Felipe falou, acho que isso é uma mensagem, talvez a principal mensagem que a gente tem, no momento que tu achar que sabe tudo, larga as coisas, tem alguma coisa errada, dá um passo para trás, que tem alguma coisa errada. talvez o Felipe aí na frente a gente se encontre, eu digo, ter oportunidade de fazer uma pescaria contigo aí também, ou em algum local, quem sabe... Você precisa aprender a pescar BES, né? É, quem sabe também tu vem aqui para o Sul, a gente vem fazer uma pescaria de BES, tem uns locais muito legais, traz o teu caiaque aqui, a gente faz uma pescaria de caiaque de BES, que é uma pescaria muito legal, cara. Podemos marcar para esse ano ainda. Então, pô, o meu caiaque está... Eu também tenho um hobby, né, como tu tem também, e enfim, cara, é muito legal, tem muita coisa bacana para acontecer. De novo, agradeço demais, mas antes de encerrar a nossa pergunta e antes de acabar a bateria do meu computador que acabou de apitar, tenho cinco perguntas que eu faço para todo mundo aqui que participa com a gente. Bom, primeiro, carretilha ou molinete? Carretilha. Carretilha. Bem, a isca ou técnica que tu gosta mais e que tu usa mais? Carretilha. Cara, eu sou, estou me transformando num grande amante da pesca com isca soft, pesca de fundo com isca soft, acredite se quiser. Olha só, cara. Tanto de roubalo quanto de traíra. Traíra no fundo é fantástico, muito legal. Com o gig, com o soft? Com o gig, é, trabalhando com iscas de grande volume ou também com iscas de cerdas, né, alguma coisa muito parecida com o black bass. Eu acho que eu vou me adaptar muito à pesquisa do black bass aqui pra frente também. É, é, isso é bacana, cara. Bom, a linha, multifilamento, flúor ou mono? Mono é fruto também, mas é. Multi. Eu não tenho prática, não tenho utilização flúor, nunca pesquei. Já me interessei pelo fato de ter visto um pescador pescar roubá-lo com flúor. Ele me explicou sobre a questão do vento e da sensibilidade e eu fiquei bem atentado a ir atrás disso. Eu acho que é um próximo passo aí deixar uma carretina ali com flúor pra essa pescaria. Mas hoje, multifilamento total e líder de flúor, Líder de flúor, tá, pois é, porque eu ia te colocar uma vírgula aí, eu também tô com o mesmo, eu não sei se foi o mesmo cara, mas o cara também falou pra mim muito desse efeito do vento na linha e tal, e eu montei um material só com flúor, cara, mas a cabeleira volta pra ti com uma naturalidade que parece que tu voltou a aprender a pescar, é uma coisa, uma dor de cabeça, cara, que... Tive esse mesmo feedback. Cara, tira um pouco da brincadeira, sabe, a gente que tá acostumado com, eu ia falar, com multifilamento, é outro mundo, né, voltar, e ainda mais o flúor que é duro, geralmente é mais duro, é cabeleira na seta, cara. Não, não, eu tô tentando fugir, cara, mas eu vou entrar nisso, essa outra é boa pra ti, porque eu sei que tu ataca nas três, né, barco, caiaque ou desembarcado? Eu digo que, por questão de gosto, eu acho que a pescaira desembarcada, exploratória, é a mais massa, a de caiaque também entra nesse mesmo negócio da exploração, sim, mas, eu acho que cada espécie, ela te exige um pouco mais de uma ou de outra, sabe, mas vamos lá, vamos falar, pesca de traíra, e se eu fosse considerar, seria de barranco, então, vamos colocar barranco. Bom, tá boa. Cara, e aí a última seria a tua dica pra quem tá começando, ou quem quer começar na peça esportiva, enfim, alguma dica ou conselho teu? Eu acho que assim, hoje, pela quantidade de informação que tá sendo lançada, seja no YouTube, seja no Instagram, seja nas lojas, todo mundo tem muita informação hoje, e as pessoas estão pescando pouco, as pessoas estão discutindo muito sobre técnica, discutindo muito sobre característica de material, mas estão testando pouco, estão indo a campo pouco pra saber da necessidade delas, então, hoje as pessoas, elas vão muito pelo que os outros falam, muito pelo que lêem em site, Instagram, YouTube, e testa pouco, então, a minha dica pra quem tá começando é, bota o pé na água, vai pra água, testa, usa as suas, se tu acha que tem que usar a isca de um jeito, de outro, testa, vê o que é melhor pra você, que você testando, você mesmo vai começar a entender o que você precisa de material, o que que é melhor pra você, se é uma vara mais longa, mais lenta, mais curta, de libragem maior, menor, linha, etc. Claro que a informação, ela é muito importante, é bom se informar pra errar o mínimo possível, nesse sentido, mas, vá, vá pescar, tira o seu tempo e pescar, se divirta, que você mesmo vai perceber as melhores necessidades pra você ir evoluindo dentro desse ramo. Que legal, cara, mais uma vez, Felipe, muito obrigado aí pela tua atenção, pelo teu tempo, cara, que eu, eu sou muito grato aí a tua atenção, novamente, e falar que, uma grata surpresa aí, a forma que tu realmente, desde o início, pelo Instagram, foi bem pelo Instagram, não foi pelo YouTube, pelo Instagram, quando eu te mandei a mensagem, uma vez perguntando sobre, sobre a vara, é isso, cara, a gente tem, às vezes, pessoas que a gente confia que podem trazer informação, e segue fazendo esse teu trabalho aí, cara, tá muito legal, e parabéns de novo pelo teu trabalho, enfim, cara, vou continuar da minha parte aqui, sempre indicando o teu canal, e podendo acompanhar aí essa evolução, que é nossa também, que termina sendo pra todos nós que te assistimos também. Muito obrigado. Eu que agradeço, quero aproveitar aqui, pra agradecer a oportunidade, novamente, que tu tá dando, pessoas que falam comigo, às vezes, eu tento atender todo mundo da melhor forma, às vezes, algumas pessoas, é um pouco mais rápido, às vezes, eu consigo dedicar um pouco mais de tempo, pra tirar alguma dúvida, mas eu procuro atender todo mundo, da melhor forma possível, então, fique à vontade pra me chamar no Instagram, ou tem o meu celular, tá difundido aí em vários grupos, é muito fácil me encontrar, e se você não conhece o meu trabalho, dá uma olhadinha lá no Instagram, no YouTube, hoje as duas plataformas estão muito fortes, então, escolha a sua plataforma de preferência, acompanha o projeto, que eu tenho certeza que, você vai, alguma coisa você vai tirar de benefício, eu não sou um grande pescador, não sou um profissional, não sou um pescador profissional, eu sou um criador de conteúdo, um cara que gosta de viajar, gosta de fazer rolê, e mostrar um pouquinho do que eu sei, pra vocês, se alguma dica é válida, aproveite, use-a, e repasse pra alguém também, então, se você não conhece, se inscreva lá, e dá um pulinho, e vamos trocar ideia aí, se possível, pescar junto, tu não perguntou, mas eu prefiro cerveja, de qualquer coisa, então, me chama, cerveja, churrasco, e chama que eu tô dentro. Quem segue teu Instagram, tá sabendo, fica tranquilo, inclusive, a Heineken, a Heineken, deve logo te patrocinar, e tu tá forte. Achei que essa informação não tinha sido passada. Não, passou, passou bem, inclusive, acho que é pela cor da Heineken, pra você verdinha, a Heineken, deve ser isso. Mas, cara, muito obrigado, Felipe, valeu de novo, cara, até a próxima, irmão, muito obrigado, viu? Valeu, pessoal, até mais. Abração. 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 A CIDADE NO BRASIL